Me dá tua mão Me dá tua mão Sobe, 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 sobe Segura em mim, segura em mim Segura, senta aí, senta, senta Senta Vem cá, vem cá Me dá tua mão, calma Ó, vem Sobe, levanta ela, segura ela Segura, segura ela Isso, segura ela, segura a limite Calma, calma Calma Calma, ó, dá tua mão Vem, vem, vem Sai, 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 sai Vem cá, ó, vem desse lado aqui Isso, vem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau